Não é o suficiente para dar-nos prosseguimento à matéria, até porque se trata de uma matéria qualificada, é preciso o coro qualificado, o coro qualificado, e não temos coro qualificado para deliberar sobre a matéria. Desta forma, sendo, não haverá acessão. Então, eu convoco a Secretaria desta Casa para que lave com uma arda, constando os nomes dos vereadores presentes e constando os nomes dos senhores vereadores ausentes. E a Secretaria desta Casa providencie e lave a arda. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. E na próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, aqui estaremos novamente para deliberarmos esta matéria. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela presença de todos vocês.